Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou trazer os maiores trucões de make que eu tô usando recentemente no meu Instagram e aqui que eu tô fazendo pra vocês. Eu tô fazendo muito vídeos no Reels, quem me acompanha no Instagram sabe, mas quem não quiser, quem quiser acompanhar eu vou deixar aqui mostrando aqui o meu perfil, o meu arroba é arroba Bruna Harmi, eu recomendo vocês ainda não dá uma olhadinha, eu vou deixar o link no box de descrição também. Eu coloco muitos vídeos de make do dia a dia maquiagem mais de olho, que agora a gente não tá fazendo muito pele inteira, né? Tô fazendo mais maquiagem de olho e eu coloquei vários truques que eu tô usando atualmente e teve muita gente gostando e resolvi reunir esses truques e trouxe nesse vídeo pra vocês. Eu espero muito que gostem e vamos pro vídeo! E eu tô aqui então, ainda tô com o baking no rosto, eu acabei de fazer a pele só pra mostrar o olho pra vocês, então eu não apliquei nada no olho eu só tô com corretivo, tá? E corretivo sem selar. Então eu vou começar a contar os maiores truques que eu tô fazendo agora, principalmente maquiagem de olho, tá? De pele não muda muito. O que eu tô fazendo na minha pele é não usar base então agora pra gravar, claro, eu utilizei um protetor celular com cor. Agora pra gravar eu tô usando muito protetor celular com cor. Usei esse da Nassol, que é um CC Cream, só que ele é um pouquinho mais escuro e daí eu misturei com o da La Roche, que é um pouquinho mais claro que ele, porque esse aqui é pra pele clara e os dois são meus queridinhos, eles têm essas particularidades, esse aqui fica bem sequinho esse aqui não fica tanto, mas eles são muito bons, eu misturo os dois pra aplicar no rosto não uso mais base, tô usando protetor celular pra deixar minha pele mais respirando deixar ela mais fresca. E como eu tô cuidando mais da minha pele, ela tá ficando mais bonita então eu acabo usando mais um corretivo só e deu. E com essa era de máscara aonde ela tampa toda essa área aqui, quando eu vou sair pra gravar pra, desculpa, quando eu vou sair pra atender ou pra algum lugar que eu não vou tirar a máscara eu não passo maquiagem aqui. Então eu deixo só corretivo nos olhos às vezes eu passo um corretivo na testa também, mas só e eu deixo essa pele aqui respirar, porque a maquiagem com a máscara em cima acaba ficando bem complicado. Mas vamos pros truques de olho, então que é o que eu tô mais amando. Agora tá a tendência bem grande do Foxy Eyes que é esse olho mais puxado pra cima. Eu não consigo fazer minha sobrancelha como eles mandam fazer, mas eu sempre usei esse truque porque o meu olho ele já é um pouquinho, vocês conseguem ver que ele é um pouquinho assim ele é um pouquinho na diagonal, eu gosto dele mais ainda que eu acho que realça ainda mais o que eu vou usar aqui são esses três pincéis um de esfumar um bem gordinho de esfumar um gordinho também, mas mais de aplicar sombra e um pincel lápis bem pequenininho mais pontinho, pontudinho pra umas coisas mais precisas primeiro de tudo o que eu tô usando bastante eu vou começar a pegar uma sombra marrom mais clara eu vou começar com essa aqui, ó, ele é um tom mais clarinho e depois eu vou passar pra essa mais escura aqui e a mais clara eu vou pegar, tiro o excesso e eu vou aplicar sem selar, então ela vai pigmentar muito mais eu só vou aplicar aqui, ó, com a pontinha do pincel do meio da sobrancelha pra fora não uso mais lá da frente, só do meio pra fora só aqui e como se eu tivesse varrendo, ó porque ela é só um fundo é só um... uma coisa assim uma coisa assim uma coisa assim e como agora eu tô com essa pálpebra sem selar ela pigmenta muito mais então você usa bem menos produto, tá? depois eu venho com o pincel gordinho e eu vou pegar essa sombra mais escura igual eu falei pra vocês que é essa aqui e é o pincel gordinho, não é mais o de esfumar é o gordinho mesmo tira o excesso também e eu vou aplicar só no cantinho externo então eu só venho com ele aqui fazendo um movimento circulares ó, e depositando nessa área aqui e eu subo um pouquinho bem pouquinho ó, aí ela fica bem marcada, tá vendo? aí eu posso tirar bem o excesso do pincel e fazer assim e varrendo ou eu volto com o meu pincel de esfumar que eu já perdi tá aqui volto com o meu pincel de esfumar e eu vou só assim meio que varrendo meio que esfumando pra deixar uma coisa só e tchã sim, eu subo bastante pra sobrancelha lá em cima no cantinho da sobrancelha depois eu venho com o pincel lápis pra ajeitar então eu posso pegar o pincel lápis com uma sombra mais clarinha então tu faz a sombra e eu só venho contornando a sobrancelha aqui bem de leve só pra não ficar tudo marrom mas sim, eu subo com o marrom lá em cima porque daí ele dá um tchã bem grande olha como abriu mais o meu olhar tá? agora eu uso pra... o que eu tô fazendo bastante? o que eu faço muito normalmente? eu nunca pinto uma sombra minha própria menteira às vezes eu faço isso mas é bem raro eu deixo sempre pelo menos o comecinho com ela bem clarinha então eu venho aqui com o pincel lápis com essa sombra clarinha que eu falei eu tô usando essa begezinha aqui clarinha porque é que eu tô perto aqui que eu não quero pegar outra paleta e daí eu só venho aqui e marco aqui o começo eu vou selar esse começo essa sombra aqui é muito rosada porque eu gosto, tá? mas eu só vou usar ela pra vocês terem de exemplo ó, eu marco esse comecinho aqui é só pra minha outra... pra selar pra outra sombra não vir até ali pra esse começo ficar clarinho é só isso, tá? o único detalhe é esse começo ficar clarinho que é pra deixar esse efeito de olho mais puxadinho, tá? pra esse começo abrir e agora vamos pro trucão que é pra qualquer sombra que você queira que seja líquida ou sombra ou gloss ou batom qualquer coisa líquida que seja próximo do tom que você quer então eu vou fazer agora com uma sombra dourada eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose aqui que é bem boa derrubei no plastiquinho ela é bem pigmentada e eu vou usar esses dourados aqui esses dois então eu vou usar uma sombra líquida da Huda Dourada mas você pode usar qualquer gloss, batom hidratante labial qualquer coisa que seja líquida iluminador pra aplicar e daí eu vou aplicar aqui lembrando que eu vou comer esse pedacinho aqui eu não vou aplicar porque eu gosto do meu olho com esse comecinho mais iluminado assim clarinho então eu vou aplicar ela aqui ó aí eu posso espalhar com o dedo inclusive já que eu quero fazer esse comecinho com degradê ó eu só vou aplicar a sombra líquida não precisa aplicar muito tá no meu caso aqui ela vai ajudar a pigmentar e daí eu venho com o pincel pode ser o gordinho marrom aquele lá mesmo venho com a sombra e eu vou selar esse iluminador ou sombra líquida ou batom com esse pó então eu vou selar uma sombra com outra sombra primeiro com o pozinho do pincel mesmo e depois disso eu venho com o dedo o dedo mesmo ó enchi de sombra e daí com o dedo eu vou aplicando em cima disso aqui e o truque é coloca o dedo e dá uma arrastadinha porque isso faz com que a sombra parece que brilha mais dá um up e assim a gente tem um olho mega pigmentado então essa é uma dica que eu tô amando muito é fazer isso porque daí a sombra parece que salta principalmente quando eu tô gravando por quê? porque na câmera às vezes ela some às vezes uma sombra parece linda na vida real que você coloca na câmera parece que você não tá usando nada porque ela tem essa questão da câmera dar uma suavizada nas cores e uma outra coisa que eu tô amando muito fazer é o delineado só no cantinho final então eu venho aqui faz esse delineador esse delineado e eu só venho até aqui ó é só um tchan pra dar essa impressão de olho mais puxado ao mesmo tempo e não acabar com o meu espaço de pálpebra por quê? eu tenho um olho bem mais gordinho aqui vocês conseguem ver bastante a sombra se eu tô de cílio postiço você já não consegue ver mais e se eu passo um delineado aqui olha como ele some tá vendo? ó se eu passar um preto aqui vocês não conseguem ver a sombra na minha pálpebra então eu usando só no finalzinho ele dá esse tchan de puxar e ao mesmo tempo ele não vai fazer com que suma essa sombra no meu olho aí agora eu só aplico máscara de cílio e tá pronto a maquiagem uma outra coisa que eu tô usando muito é usar um pouco menos de máscara de cílios pra poder realçar mais a sombra do olho e colocando mais no finalzinho pra dar esse efeito mais de gatinho mais do Foxy Eyes outra coisa também eu não tô usando máscara nos cílios inferiores porque eu sinto que pro meu rosto ele deixa um ar de um olho mais aberto se eu boto o rímel embaixo né a máscara de cílios dá a impressão que eu delimito o meu olho e assim ele fica mais amplo mas também é questão de gosto às vezes eu utilizo depende do tipo de maquiagem tipo de abordagem que eu quero trazer eu uso também ou não e um truque super legal que foi um dos que mais amaram é que quando você quer fazer uma maquiagem muito rápida eu só aplico o marronzinho assim esfumando na pálpebra daí eu vou bem de qualquer jeito porque eu tô com muita pressa e com o dedo mesmo eu pego uma sombra cintilante e aplico na pálpebra inteira ele fica lindo parece super quanto mais cintilante a sombra mais tchan dá e eu tô gostando bastante dessa paletinha da Ruby Rose que eu mostrei pra vocês que elas são bem cintilantes eu recebi ela mas eu sei que ela é bem baratinha então quem quiser investir ela já vem com marronzinho pra esfumar e já vem com as cintilantes pra colocar ali funciona super bem e é uma dica bem legal eu só capricho na máscara de cílios e tô pronta e eu espero muito que tenham gostado se quiserem mais de desacim de trucões de truques de make só comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês um super beijo até a próxima tchau tchau